A Avatar Frontiers of Pandora A Avatar Frontiers of Pandora volta a selar a parceria entre a Ubisoft e a saga de James Cameron, desta vez por uma aventura original inserida no contexto do universo dos filmes. O primeiro Avatar, The Game, foi lançado em 2009, com uma adaptação direta do filme de estreia que deu origem a uma nova vaga de conteúdos 3D. Desde então o cinema ganhou uma nova perspectiva que ainda se mantém atualmente, mas nos videojogos tivemos vários títulos para PC e Playstation 3 em 3D estereoscópio. A Sony abraçou mesmo a perspectiva, com os seus exclusivos da altura a serem 3D, e até houve um modelo de televisão 3D. Com uma produção da Massive Entertainment, o estúdio de RPGs online de The Vision, esperava-se que a experiência do estúdio se focasse numa experiência mais profunda de roleplay, mas o resultado é um jogo de ação baseado em mundo aberto à exploração, tipicamente de Ubisoft como Fair Cry, com elementos ligeiros de RPG, polvilhado com mecânicas de sobrevivência, nomeadamente a necessidade de misturar ingredientes para descobrir pratos de comida, como os mais recentes jogos da série The Legend of Zelda, e também a criação de munições. A fome é basicamente a moeda de droga para o uso de fast travel, sempre que viajam, a barra 10, e é necessário alimentar a personagem. Estamos perante um jogo deslumbrante, uma capacidade do estúdio reproduzir em videojogo, o universo fantástico criado por James Cameron. A variedade da fauna, e sobretudo da flora, com florestas densas, plantas venenosas ou explosivas que nos tentam matar, é impressionante. Neste departamento, estamos perante um dos jogos mais bonitos de 2023, um ambiente que respira, colorido e cheio de partículas no ar. Além disso, o jogo teve o apoio de James Cameron, com acesso a materiais originais deste universo para a criação da aventura. Mas fica a sensação que a Massive gastou todos os cartuchos na criação do universo, sendo tudo o resto bastante vazio. Tal como aconteceu com Assassin's Creed Mirage, nota-se uma diminuição das dezenas de dividades espalhadas pelo mapa, que obrigam a atenção do jogador a cada passo que dá. Mas em Frontier Elf Pandora, há realmente muito pouca coisa para fazer, excepto anda a procura de árvores para desconectarmos com a natureza, a destruição das bases poluentes dos humanos da RDA, e dezenas de sidequests oferecidas pelas extremos navi espalhadas pelo mundo, que incluem a recolha de determinados materiais para a doação à tribo. No geral, estamos perante um jogo aborrecido, que dá vontade de parar de jogar quando termina o deslumbre deste mundo. Sem encontrarmos aparentemente Jack Sully e as outras personagens bem conhecidas do universo, o jogador assume o navi personalizado. É possível editar a face e o aspecto da personagem, que segundo a narrativa é um órfão, treinada e criada pelos humanos da RDA como um soldado. É daqui que surgem as habilidades da personagem, assim como a sua capacidade de lidar com armas, sejam detalhadoras dos humanos ou os arcos com flechas, armas mais tribais. Mas pode equipar as munições com explosivos, de forma a enfrentar armaduras MEG e outros veículos blindados dos humanos. A aventura tem início quando a personagem acorda, 15 anos depois, e a animação suspensa em que foi colocado, numa base abandonada. O jogo dá a oportunidade aos jogadores de explorar em uma zona inédita de Pandora, a região da Western Frontier, nunca mostrada nos filmes. Seja a pé ou montado num poderoso ícran, as criaturas aladas de Pandora, vai ser possível explorar este mundo, que como disse, é lindíssimo, mas meio vazio. As principais sequências de ação passam-se nas bases dos humanos, que estão a poluir o planeta. É preciso desativar as maquinarias e defrontar os inimigos, seja num formato furtivo ou direto. A ação até é bastante boa, mas altamente familiar para quem jogou títulos da série Fair Cry, mas não existem assim tantos confrontos como gostaríamos. O equipamento pode ser melhorado, com peças com diversas raridades, sendo necessário melhorar a personagem para poder participar em missões com um nível aconselhado. É possível introduzir mods nas armas e armaduras, mas há também uma componente estética de peças que podem procurar ou comprar com microtransações na loja do Ubisoft. As habilidades podem ser exploradas para construir diferentes builds da personagem, apostando pontos na sobrevivência ou na capacidade de ataque. Não sendo um jogo terrível, faltou ao Massive mais alma na criação de uma história envolvente, assim como atividades mais divertidas. Explorar um mundo lindíssimo, mas vazio, acaba por aborrecer facilmente. Mas este ambiente Pandora é incrível e colorido, em que cada planta nos tenta matar. Aachen Médicos